Olá, eu sou a Eleni Endoi e hoje eu vou trazer mais dicas de decoração. Eu vou pedir para você, agora já vai, coloca seu like, se inscreve no canal para que toda semana tem novidade e você possa estar assistindo. Hoje eu vou mostrar, vou responder uma pergunta. Uma pessoa que me escreveu e perguntou, se usa caminho de mesa e mesa de sala de jantar? Esse é o caminho de mesa, caso vocês não conheçam. Então, o que perguntou é se utilizaria o caminho de mesa ou toalhinha em cima de móveis. Atualmente, não se utiliza. Então, o que você faz? Se você aquecer, se você quiser estar no novo estilo de decoração, você guarda, porque a moda vai voltar. E daí você coloca arranjos sozinhos. Você pode colocar com dois vasos, três vasos, fazer uma barca. Eu até tenho vídeo com barca com cactos ou uma barca com orquídeas, mas sempre sem uma toalha na mesa, sem o caminho de mesa. Eu espero que essa dica serviu para mais alguma pessoa. Caso você não sabia, depois se inscreve aí embaixo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.